Vamos falar do agro agora. O agro do Paraná está ganhando cada vez mais força, mais espaço no mercado internacional. Mais seis plantas paranaenses estão habilitadas para exportar frango para a China, um dos países mais exigentes na compra de carne. Entre as plantas autorizadas está Cotriguaçu, em Cascavel, um entreposto que distribui produtos de quatro cooperativas da região. Os outros frigoríficos habilitados ficam em Cianorte, Jaguapitã, Capanema, Humuarama e Santo Inácio. A China acabou de habilitar mais 38 frigoríficos do Brasil para exportar para aquele importante mercado. E o Paraná foi contemplado para vender a nossa grande produção, o Paraná que é líder, é absoluto na produção, na exportação, ampliando o esforço exportador. Na última semana, a China fez novas auditorias aqui no Paraná, no Serviço Veterinário, na DAPAR, no Ministério da Agricultura, mas também visitou plantas frigoríficas de suínos. Então, pode ser que em breve tenhamos ainda um reforço da habilitação de novas plantas para vender para aquele importante mercado consumidor. O Paraná é o maior exportador de carne de frango do país. Só no ano passado, foram mais de 2 milhões de toneladas produzidas aqui que ganharam o mundo. O principal destino, a China, que comprou cerca de um terço da produção. Em julho, uma auditoria do Chile vem ao Paraná para inspecionar plantas de carne bovina e suína. A expectativa é restabelecer o comércio com o país vizinho. O secretário de Agricultura disse que a abertura de novos mercados é reflexo de investimentos feitos em sanidade animal. É nosso interesse demonstrar cabalmente a nossa condição sanitária que é boa, excelente, a nossa qualidade de produção, o nosso tamanho de produção, a nossa capacidade competitiva. Afinal de contas, a sociedade paranaense, durante mais de 50 anos, se esforçou para eliminar algumas das principais doenças que acometiam os nossos rebanhos e que nós superamos essa fase com muito trabalho, com muito esforço técnico. Por isso, ficamos felizes com essa nova leva de habilitações pelo mercado da China. Mas também, anunciando aqui que no comecinho de julho, teremos aqui a auditoria formal dos chilenos que farão avaliação de plantas e do serviço veterinário do Paraná para que possamos, quem sabe, restabelecer uma boa relação comercial com carne suína, carne bovina para o mercado chileno. Boas notícias que fortalecem cada vez mais o agro paranaense.